Vem sendo um jogo difícil em todas as séries, embora algumas séries tenham um pouco deslanchado no final, mas a maioria dos jogos vem sendo decidido no final, então tenho certeza que essa semifinal vai ser uma semifinal dura e acho que a gente tem que estar preparado para jogar uns 40 minutos focados. A cada ano a gente tem que se reventar, tentar fazer alguma coisa diferente, esse ano eu venho tendo muita felicidade nos remédios de dois pontos, tenho procurado fazer as bolas mais fáceis, perto da cesta, com bastante penetração, a gente tem um time também todo reformulado, então a maneira de jogar mudou muito, então acho que deve a isso, essa crescente número de dois pontos. Bem, eu tenho certeza que vai ser uma série muito dura, acho que a gente tem que ficar pensando que a gente ganhou os dois nos jogos dele, que foram dois jogos fáceis, que não foi, jogar com o Mogi sempre é um adversário duro, mas aquilo que eu falei, esse playoff vem mostrando isso, que todos os jogos são jogos bem difíceis, a gente tem que estar preparado para jogar uns 40 minutos, focado dentro do nosso plano ofensivo e defensivo, que eu acho que isso vai levar a gente às vitórias. Tchau! 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 Tchau!